Tudo foi feito por ti Tudo é dado a ti Tudo foi feito por ti Tudo é dado a ti E não há palavras pra expressar O que fizestes pra me salvar Obrigado, Senhor, pelo teu amor Como é bom viver milagres Obrigado, Senhor, pelo teu favor Nossa esperança está em ti Tu és o Deus que dá, Senhor Todas as pensões A sabedoria Tudo vem de ti Deus do impossível Que nos surpreende Tu nos dá vitória E nos faz crescer Obrigado, Senhor, pelo teu amor Como é bom viver milagres Obrigado, Senhor, pelo teu favor Nossa esperança está em ti Tu és o Deus que dá, Senhor Todas as visões A sabedoria A sabedoria Tudo vem de ti Deus do impossível Que nos surpreende Tu nos dá vitória Obrigado, Senhor, pelo teu amor E nos faz crescer Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Tu és o Deus que dá, Senhor Todas as visões A sabedoria Tudo vem de ti Tu és o Deus do impossível Que nos surpreende Que nos dá vitória E nos faz crescer Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado Hoje é um dia tão especial O seu aniversário vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns Hoje é um dia tão especial É seu aniversário, vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns No ano que passou, Jesus contigo andou E neste ano vai andar também Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Uhul! Hoje é um dia tão especial É seu aniversário, vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns No ano que passou, Jesus contigo andou E neste ano vai andar também Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns, 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 parabéns Adeus Pusas e as mãos e os pés A cabeça e a voz Com seu corpo dá louvor Com uma mão, outra mão Com o pé, outro pé Adeus, dai louvor Com todo o ser, com todo o corpo A Cristo dai louvor Use as mãos, os pés, a cabeça, a voz Com seu corpo, dai louvor Com uma mão, outra mão Com o pé, outro pé, a cabeça Adeus, dai louvor Com todo o ser, com todo o corpo A Cristo dai louvor Use as mãos, os pés, a cabeça, a voz Com seu corpo, dai louvor Com uma mão, outra mão Com o pé, outro pé, a cabeça Deu e a voz Deus criou todas as coisas Quando não havia nada Através da sua palavra É tão lindo que nos cantar Tudo foi criado por Deus Tudo foi criado por Deus Tudo, tudo, tudo que existe Inclusive eu Leite frio da vaca A vaca veio de Deus A vaca come a graminha Que no pasto nasceu Mas quem plantou a graminha Quem? Foi Deus Sobe, sobe, chimpinha Vai molhando a graminha Rega a sementinha Que começa a brogar E ela cresce, cresce, cresce Tudo foi criado por Deus Tudo foi criado por Deus Tudo foi criado por Deus Tudo, tudo, tudo que existe Inclusive eu Tudo foi criado por Deus Tudo foi criado por Deus Tudo, tudo, tudo que existe Inclusive eu Olha a arvorezinha Olha a arvorezinha Eu sou Vem de Deus Tudo foi criado por Deus Tudo foi criado por Deus Tudo, tudo, tudo que existe Inclusive eu Tudo, 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 tudo Tudo foi criado por Deus Tudo foi criado por Deus Tudo, 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 tudo que existe Inclusive eu Um, dois, três Um, dois, três Muitos anos de vida Parabéns 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 pra você É batata Crerito Muitos anos de vida Muitos anos de vida Peço, peço, peço É graça É graça É uma porção de graça Jesus te ama Mônica, vem cortar a bolsa Mônica, vem cortar a bolsa Eu quero comer bala, Mônica Vem lá Olha, acendeu de novo Pronto, assim Acendeu Aí, ó Ela foi caca Atira Pronto, acendeu Gostaria de agradecer Por esse dia E o aniversário da minha mãe Foi uma poeiria total Mas um Deus Deu vitória pra nós Eu creio Foi bênção Amém? Só isso Deus abençoe Hoje é dia especial Pra você Então eu espero que lá na frente Você agradeça essas partes Esse dia é tão especial Uma festa muito linda Gostei Deu muito de pai Mas a mamãe Tão subidual E seu pai também E Sejamos lá Muitos ativistas E a intenção Beijos Tão subidual Tão subidual Tão subidual E assim Tão subidual Tão subidual Acesse o nosso site www.sr.com.br